O PR Clastres, gente, o homem é doideira, ele é um antropólogo e ele não é brasileiro não, mas o que um antropólogo faz? Um antropólogo estuda culturas, comunidades, sociedades e quando o antropólogo faz direitinho, ele faz isso de maneira a respeitar integralmente a cultura e a vivência daquelas comunidades. O antropólogo não vai para lugar nenhum falar isso aqui é certo, isso aqui é errado. Para o antropólogo isso não importa. O antropólogo importa o que existe, o que está sendo feito, o que está na mesa. E o PR Clastres faz uma série de reflexões para tentar entender a relação dessa nossa cultura ocidental, dessa cultura que é manifestamente cristã, embora não signifique que todo mundo que está no ocidente seja cristão, mas ela é constituída no histórico judaico-cristão ocidental, para entender a relação dessa cultura com as demais. E aí ele vai pensar o seguinte, muita gente vai dizer que a nossa cultura é etnocêntrica, ou seja, a gente acha que nós somos melhores do que os outros. Quando alguém vira e fala assim, ó, aqueles povos indígenas ali, ó, eles não são civilizados. Era o que a gente, né, está muito acostumado a ouvir, ouviu bastante nos últimos quatro anos. Eles têm que aprender a ser gente. A melhor coisa que a gente pode fazer por eles é integrá-los à sociedade, porque tira ele de lá para ele poder trabalhar, para ele poder, ou, porque afinal de contas ele quer poder comprar Coca-Cola igual a gente, né, então a gente assume que a nossa vida é tão maneira, que nós somos tão superiores, que afinal aqueles caras ali que estão morando na floresta, eles com certeza querem viver igual a gente. O que o PR Clastres fala, ó, doideira, tá, é que toda cultura é etnocêntrica. Se você pegar o que significa a palavra Yanomami, inclusive fica aqui, ó, aí eu mostrei para vocês o canal no YouTube do Prof. Rafa, lá tem uma aula inteira sobre a tragédia dos Yanomami que está acontecendo, tá, nesse momento. Se vocês quiserem ir lá, dá uma olhadinha, tá na manha. Se você pegar o que significa Yanomami, significa gente. Se você pegar o que significa Kadiuel, que é um grupo, né, hoje dissociado, isso eu não encontro. Um Kadiuel, um Guaicuru, efetivamente integrado aos moldes culturais anteriores, significa gente, ser humano. Todos, praticamente todas as palavras que os povos indígenas utilizavam para poder se referir a si mesmos, significa gente, porque o resto é resto. Então é nós, é nós, o resto é resto, tá. Se você pega os aztecas, o que os aztecas faziam? Eles invadiam outras culturas e falavam, vocês vão pagar imposto para a gente, porque nós somos os melhores. Os romanos faziam as mesmas coisas. Então, na prática, toda cultura é etnocêntrica. Mas, e isso é muito forte, o Pierre Clartes fala que a nossa cultura ocidental é a única cultura que é etnocida. Por quê? Para reafirmar a nossa superioridade, para reafirmar a universalidade dos nossos valores, a nossa cultura se vê na necessidade de obliterar tudo aquilo que é diferente, na necessidade de apagar tudo aquilo que não parece com a gente. Então, veja, para uma cultura que se considera a única coisa correta, para uma cultura que entende, não, a minha religião é a única religião do Deus vivo, verdadeira, todo o resto é um bando de superstição, de crença, de bobeira, a minha forma de encarar a realidade, os meus conhecimentos científicos, tudo isso é o certo, o resto não vale nada. Essa cultura, ela deseja que as outras não mais existam, deseja engolir as outras. Daí que vem essa espécie de globalização que vai engolir tudo, que vai obliterar tudo, que vai fazer as bases do restante ruim para fazer a minha valer. Até uma insegurança cultural, talvez, né? Então, para eu sentir que a minha é a única mesmo, eu preciso destruir todas as outras, eu preciso que as outras não existam, eu preciso que as pessoas não estejam felizes vivendo com as outras. Então, esse grave problema com as populações tradicionais, ele está relacionado a esse ímpeto destrutivo, etnocida, na nossa cultura. Porque a gente acha que está correto destruir o modo de vida de uma comunidade de seringueiros, acabar com o modo de vida de uma comunidade indígena, que há milênios está afastada, em alguns casos, não apenas de nós, mas de outras comunidades indígenas. Entre os Yanomami, inclusive, existem comunidades nessas condições. Estão lá, quietinhos, escondidos, inclusive de outras populações indígenas. Olha que doideira. E aí, há um pressuposto de que a gente teria o direito de ir lá e mexer com eles. E aí, há um pressuposto de que a gente teria o direito de ir lá e mexer com eles. E aí, há um pressuposto de que a gente teria o direito de ir lá e mexer com eles.